Representantes das principais potências voltarão a se reunir em Davos, na Suíça, para tratar da guerra na Ucrânia, que vai completar dois anos. A reportagem é de Jamil Chad, correspondente em Genebra, na Suíça. No dia 14 de janeiro, um dia antes do Fórum Econômico Mundial, os governos da Suíça e da Ucrânia cediarão a quarta reunião de um trabalho iniciado há meses e que era visto como a esperança de trazer conflito para a mesa. Mas críticos, e mesmo os países emergentes, alertam que, uma vez mais, a pauta do encontro se limita ao plano de paz de Volodymyr Zelensky. Trata-se de um projeto de dez pontos, estabelecendo as condições nas quais Kiev acredita que a guerra poderia ser encerrada. O plano exige, por exemplo, a retirada de todas as tropas russas dos territórios ucranianos antes de aceitar qualquer tipo de mediação. Em conversa com o governo brasileiro, ainda em 2023, o presidente russo Vladimir Putin deixou claro que não aceitará a condição e que ela representa, de fato, uma capitulação. A proposta também prevê a criação de um tribunal especial para investigar Moscou por crimes de guerra. O presidente Lula já alertou Zelensky que um processo de paz não pode ser unilateral, enquanto outros países emergentes têm insistido que não há como endossar o plano ucraniano sem envolver os russos. Desde que assumiu o governo, há um ano, Lula vem insistindo na necessidade de se criar um grupo para propor saídas à crise. Mas sem o apoio dos Estados Unidos, o seu plano não decolou. A existência deste fórum, portanto, foi considerada em Brasília como uma oportunidade para o diálogo. O convite para que o governo Lula estivesse presente também foi a chancela que o Palácio do Planalto buscava. Durante a última reunião do grupo, em dezembro, em Riad, na Arábia Saudita, o governo brasileiro se limitou a enviar uma carta. Havia, de fato, uma incompatibilidade de agendas com o assessor especial da presidência, o embaixador Celso Amorim, impossibilitado de fazer a viagem até a Arábia Saudita. Mas em sua carta, de 16 de dezembro, o embaixador deixou clara a decepção do Brasil na condução do processo. E lamentou a falta de resultados. Segundo ele, ainda não há a abertura para o diálogo ou uma perspectiva confiável para o fim das hostilidades. Jamil Chad, de Genebra, para o Jornal da Cultura.